olá pessoal hoje vamos aprender como fazer esse molde de areia para esse vaso vetinamita de um jeito bem simples então é isso aí vamos ao passo a passo aqui você vai fazer as marcações no caso o tamanho do ali da parte do vaso do bocal dele faz pequenos pontinhos no gabarito ali ó para definir aqui vai dar aproximadamente um eu fiz 18 centímetros a boca dele caso você queira mais grosso mais fino que aqui o vaso o vaso vai ser de 25 centímetros agora você faz a marcações aqui ó agora com pode ser com um lápis um lápis de cor uma canetinha você vai girar a parte giratória aqui marcando para então depois para fazermos o molde de areia ele fica mais centralizado não dê tanto trabalho para ficar tirando tanta areia aqui ó com o balde cortado fundo você vai centralizar você centralizar na parte que está ali o círculo para então começarmos a preencher de areia areia umedecida pessoal umedecida bem pouco ó e vai jogando e jogar aos poucos então você vai com pode ser com algum pedaço de pau vai socando sempre colocando aos poucos para que então depois ela não desmorone aqui estou usando um pouquinho de madeira de um caibro aí você vai socando coloca um pouco então soca então você vem com mais uma parte e da outra socada é sempre bom colocando aos poucos assim para que depois a areia fica bem firme e não desmorona em caso você queira fazer um vaso maior vaso mais alto né e esse gabarito pessoal que nós vamos usar eu já mostrei no vídeo do vaso quando eu fiz o vaso e é bem simples ele foi feito de zinco é bem simples de fazer ó aqui você vai com um pouquinho socando aqui estou usando esse balde que é esse balde aquele balde de tinta você corta o fundo dele vai dar aproximadamente acho que deu uns 25 centímetros de altura mas pode fazer mais alto pessoal pode fazer mais alto é até 35 centímetros ficou um bom tamanho agora que você dá pequenas batidinhas e ele já vai soltar bem fácil agora aqui ó com as próprias mãos e pode de dar uma afinada que essa parte aí vai sair bem a areia a parte que vai ser o fundo dele né no caso ó as próprias mãos dá uma socada agora aqui ó na mesa giratória você vai com o gabarito rodando para que não desmoronem pessoal sempre regula o gabarito aos poucos apenas é vai tirando aos poucos um centímetro centímetro e meio não adianta querer tirar tudo de uma vez que você vai acabar desmoronando o o molde de areia perder seu trabalho ó vai tirando vai tirando com um com espátula com a celuloide ó agora de novo regula mais um pouco e vai tirando ó aqui já vai se formando ó coisa bem simples fazer pessoal ó aqui regula mais um pouquinho e já vai se formando a parte da da boca ali ali o a parte do do fundo pessoal é sempre bom sei com aqui ó retirando deixar bem centralizado procura colocar um nível também para que fique bem centralizado nesse tipo no nível depois na hora que você fazer com cimento fica bem nivelado é um vídeo bem simples só mas pode ajudar muitas pessoas estavam pedindo nos vídeos do vaso que eu fiz com cimento e pintei também então sempre procuro trazer aqui o vídeo para ajudar pessoal se você está aí chegando no canal se inscreve deixe seu like ative o sininho quem puder compartilhe o vídeo para ajudar mais pessoas que não sabe sabe como fazer olha aqui ele já vai ficando pronto ó coisa bem simples agora só receberam a nata de cimento e depois o cimento em si pessoal e e já vai ficando pronto ó bem coisa bem fácil fazer pode fazer bem mais alto para o vaso bem mais alto fica mais bonita já esquece que eu fiz bem simples só para vocês entenderem como que é é isso aí pessoal espero ter ajudado todos vocês